Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. O One X Band dá um bônus de até R$ 500,00 no seu primeiro depósito com o código promocional Monster Games. Clique no link da descrição e faça suas apostas no One X Band. Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, eu sou o MG, estamos começando mais um videozinho top aqui pra vocês. E dessa vez, galera, trazendo aqui um novo patch aí da BMPES, o patch 1.5, tá rapaziada? Esse patch vai trazer aí a Liga dos Campeões, a Europa League e também a Libertadores para o PES 2019, velho. Tá muito top, vamos dar uma olhada como é que ficou, eu não olhei ainda, não vi como é que tá, mas a gente vai dar uma verificada nesse vídeo aqui, demorou? Deixa muito like aí rapaziada, bora bater mil likes nesse vídeo, compartilha com geral e se você for novo aqui no canal, Se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo pra você não perder nada das novidades e também ativa o sininho aí pra você ficar por dentro de tudo, demorou? Me segue lá no Instagram que é CesarMDLineMGY, por lá vai ter muita coisa bacana, a gente vai trocar uma ideia, é nóis. Certo rapaziada, vamos lá então? Vamos aqui na opção Offline, vamos aqui em Copa, Novo. E aqui a gente já tem, ó, Liga dos Campeões, Europa League e também Libertadores. E aqui pra baixo tem mais alguns campeonatos, mas eu acho que, não sei se pode ser, Copa América, a Copa América também eles colocaram, legal, Copa da Ásia, Sul-Americana, se não me engano eles colocaram até o Mundial, cadê aqui, não sei se tem o Mundial aqui, mas eu acho que eles colocaram o Mundial também. A UEFA Eurocop, Copa América, eu acho que não está aqui o Mundial, mas pode ser que tenha. Sul-Americana tem aqui, enfim, beleza. Vamos então na Liga dos Campeões rapaziada, vamos aqui na Liga dos Campeões, número de usuários 1, né? Puta, eu vou deixar a partida normal mesmo. A gente vai escolher todas as, pra quem não sabe rapaziada, eu trouxe um teste também 1.0, que deixa todas as ligas licenciadas aqui, com o escudo certinho, né mano? E os times com o escudo certinho também. Vamos fazer o seguinte, velho, vamos pegar a Juventus, porque a Juventus no PES 2019 normal não tem ela licenciada, não escudo nada, a gente vai colocar aqui ela, beleza, vamos ver o nosso grupo, o nosso grupo, cadê, 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 cadê? Tá ali ó, Barcelona, caramba, Barcelona, Mônaco e AECA, não sei como que pronuncia isso daí, Atenes, acho que é assim que pronuncia. Enfim, vamos lá então, partiu, UEFA Champions League no PES 2019, velho. Vamos lá, primeiro jogo, beleza, vamos avançar, próxima partida, vamos jogar pra ver como é que tá. Aqui temos a nossa configuração, não vou mexer em nada, vamos dar início aqui e bora pra partida rapaziada, vamos ver como é que ficou. E aqui estão eles, iniciando a trajetória nesta que é, sem dúvida, a principal competição do futebol europeu. Uma história que começa hoje e vai se estender ao longo dos próximos 10 meses, quando cada equipe vai tentar provocar os maiores nomes do futebol da Europa. Vamos acompanhar essas emoções a partir de hoje, nesse que pode ser considerado o episódio número 1 da nova temporada do futebol da Europa. Estamos falando de um estádio que marcou o óbito no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. É, beleza, não tem a música da Liga dos Campeões ali, não tem nada, mas tá legal. Tem um, parece que tem um simbolo da Liga dos Campeões na manga, então eu não tenho na manga. E a bola, tem que ver a bola pra ver se é da Liga dos Campeões. A UEFA Champions liga lá na lateral, a bola é da Liga dos Campeões, galera, a bola é. Os patrocinadores também da placa ali, do placar ali, ou da placa, não sei, a placa de publicidade, na verdade, é da Liga dos Campeões também. Vamos lá, vamos lá. Partiu. Partiu. Ó o robôzão, ó o robôzão. Meu Deus, bichão. Ih, tá lá. E tá lá, robôzão, né, CR7. Sim! Robôzão, CR7, já meteu dele. Só pra ver mesmo como é que tá, rapaziada. Legal, bacana, véi. Certo, vamos dar uma olhada agora na Libertadores, rapaziada. Pode ser que... Bom, se vocês quiserem, no próximo vídeo eu trago aí mostrando os troféus. Se realmente tá igual ou se não tá, como é que tá. Certo? Mas a bola, ó. A bola é igualzinha da Liga dos Campeões. Como vocês podem ver. A bola é bem igual à Liga dos Campeões. Vamos lá, então. Vamos ver, então, como é que tá a Libertadores e a Europa League. Beleza? Vamos lá, rapaziada. A Europa League. Vamos selecionar ela aqui. Então, vou colocar qualquer nível aqui porque a gente não vai jogar valendo mesmo, tá? Bom, que time que a gente pode pegar pra Europa League? Vamos pegar... Vamos pegar o Arsenal. Pode ser o Arsenal. Dá um OK aqui. E partiu, rapaziada. Vamos que vamos. Bom, a gente pegou esse time aí no primeiro jogo, né, mano? Aqui tem o plano de jogo e tudo mais. Avançar no tempo e próxima partida. Aqui tem um menuzinho pra gente tá trocando uniforme, mexendo no time e tudo mais. Eu não vou mexer em nada aqui. Enfim, vamos que vamos pro jogo já, né? Pra gente ver como é que tá. Partiu. Olá, pessoal. Vamos acompanhar hoje a rodada inaugural desta grande competição de clubes da Europa. Hoje começa a fase de grupos que reúne não só equipes tradicionais dos principais centros do futebol do Velho Mundo, mas também as arões vindos de ligas menos para mais. Este é o momento que sonhar ainda é possível pra todo mundo. Beleza. Como na Liga dos Campeões também não tem, aqui também não vai ter o hino da Europa League, né? Pode ser que tenha a bola. Não sei. Vamos dar uma olhada. Eu acho que a bola é da Europa League. Vamos ver. Deixa eu pegar a bola aqui do maluco e fazer um erro. Ó, os placares ali, laterais ali do campo, é da Europa League, ó. Legal, bacana. O placar aqui em cima com o tempo de jogo é também da Europa League. O time aqui tá dando trabalho, velho. Partiu, partiu. Vamos dar uma olhadinha aqui no replay. Replay, 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 replay aqui. Não, a bola não é, rapaziada, é da Europa League. A bola é aquela do PES mesmo, ó. Aquela do PES. Bom, beleza, né, velho. Vamos ver a Libertadores como que tá, rapaziada. Partiu, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Covenball Libertadores. Vamos selecionar, vamos colocar qualquer nível porque a gente não vai jogar. Vamos escolher aqui, né, mano. Meu time de coração. Todo Poderoso Corinthians. A gente pegou quem? Quem? Não, esse aqui é o grupo... Não, é a fase de classificatória, né? Tá, aqui estão os grupos. A gente, o nosso grupo pegou o Botafogo, o Racing. E quem mais? Vencedor da sexta partida dessa fase aqui, ó. De classificatória. Beleza? Vamos lá, então. Partiu, rapaziada. Colocar aqui um OK. A gente vai pra aquele menuzinho que vai selecionar avanço de jogo, plano de jogo e tudo mais. Próxima partida. Agora a gente tá no menuzinho de selecionar jogador, uniforme. Enfim, fazer substituição. Mas uniforme eu vou colocar o número 1 aí do Corinthians, né, velho. Aí, opa, caramba, vai ser o número 3. Que uniforme da hora, velho. Olha aí, mano, tudo da BMPs, hein, ó. Uniforme louco, cara. Vou deixar esse daqui, hein. Deixar esse uniforme aqui. Vamos que vamos. Partiu pra... Partiu pra partida. Hoje é dia de abertura da fase de grupos. É a hora de ver quem melhor se preparou para disputar esta competição. O time sabe que não vai ser fácil chegar ao título. Mas os torcedores não estão nem aí. Continuam fazendo o seu papel. Que é apoiar sempre. Para eles, não importa se o time do coração é favorito ou azarão. O negócio é fazer festa, cantar muito e variar o adversário sempre que preciso. Uma bela visão este estado. Um dos mais impressionantes desta região. Legal, bacana, bacana, velho. Olha os sinalizadores ali no meio da torcida. Tá top, hein, velho. Bom, vamos lá pra partida, então. E bola rolando, velho. Tá ali, ó. As placas também de publicidade. É da Libertadores. Opa, já roubei a bola aqui, hein. Jadson partiu, bateu e tá lá. Nossa senhora. Gol do Corinthians, meu parceiro. Golasse, hein. Jadson roubou. Pum, tome. Tome. Pancada, velho. Olha a rede ali batendo. Beleza, velho. Bom, ficou legal, ficou bacana. Mas vamos dar uma olhada na Comembol. Aliás, Comembol. Beleza, rapaziada. Ficou legal, ficou bacana. Mas vamos dar uma olhada aí. Na outra competição, agora eu não me lembro o nome. Vamos lá dar uma olhada. Partiu. Bom, rapaziada. Vamos dar uma olhada na Sul-Americana, né, velho. Vamos ver como é que tá aqui. Eu vou colocar tudo, qualquer um aqui, pra gente conseguir jogar, né. Sul-Americana tem todos os times. É, todos os times. Ok. Vamos pegar aqui o Corinhó de novo. Porque sou bicho louca. Tá aí o nosso grupo ali, tem o Sporting. Os outros times ali que eu não sei o nome, não me pergunte. Enfim, vamos que vamos. Vamos pegar então esse time aqui. Ok. Vamos avançar aqui. Vamos ver aqui o uniforme que tá. Beleza. Vamos assim mesmo e partir pro jogo, velho. Sul-Americana. Não vai ser fácil chegar ao título. Mas os torcedores não estão nem aí. Continuam fazendo o seu papel. Que é apoiar sempre. Para eles não importa se o time do coração é favorito ou azarão. O negócio é fazer festa. Cantar muito. E variar o adversário sempre que preciso. Este estádio é uma maravilha. Perfeito pra jogar um grande clássico. Da hora, velho. Como eu disse pra vocês, rapaziada. Seguinte. Vamos. Se vocês quiserem apoiarem bastante. Eu trago aí mostrando nos troféus. Para ver se é real. Se é igual, aliás. Ou não, tá? Dos campeonatos. Nossa, tá rápido pra caramba. Olha lá. Os placais ali do lado também. De propaganda. É igualzinho mesmo. Da Sul-Americana. Tá rápido. Já começou. Ó. Toma nesse lançamento. O Pedrinho, hein? E Tomili. Gol do Jadson de novo. Ó, ó. Cortou. E bateu. Beleza. Legal, legal, rapaziada. A única bola que é igual mesmo da Liga dos Campeões. Aliás, a única bola que é igual é a da Liga dos Campeões. E ficou bem legal, galera. Ficou bem bacana. Só basta saber se os troféus estão iguais, né? Então, se vocês deixaram muito like aí. Vocês deixarem muito like. Eu trago aí no próximo vídeo mostrando os troféus. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mano, igual eu falei pra vocês. Deixa muito like pra mim trazer mostrando os troféus. Compartilha esse vídeo com geral. Se você for novo no canal. Se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo. E ativa o sininho pra você receber as notificações. E me segue lá no Instagram, que é César NdLineMGYT. Demorou? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu. Falou. E fui, rapaziada. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.